Veneça, Itália. Passando pelas pontes de Veneça. Eles vão colocar mais uma estaca. Deve ser a entrada de um hotel. Oi! Olá! Muitos japoneses aqui. Passamos na ponte. Nosso gondoleiro. Pode deixar ela chegar mais perto, né? É, ela tá muito gostosa. Veneça. Itália. Cidade típica aqui. Típica não. Única. Fico por aqui. Até a próxima. Típica. Típica.